A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Porque aqui no povo tem que determinar como muita coisa que não... Isso tem que falar assim que eles têm o direito. Eles têm um direito de falar dizendo que a gente é aqui para fazer um direito bem legal. Ele tem que dizer que a gente quer ver como segundo tipo de tipo de tipo de tipo deia, ele não tem que pensar no tempo é que existe um direito de reforço que a gente não tem um direito direito. Dos países em que a gente poderia falar sobre o direito de reforço de um direito direito é que a gente quer ver o direito de reforço de um direito direito pra uma receita que a gente vai abrir a gente com o material do sonde de vida agora. A gente vai ver quem tem a gente que precisa de informações, porque a gente tem que ver você no entender ali foi isso. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bom. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. O que é o que é o que é o que é? E aí 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 E aí